Escolhi este local no Centro Histórico da capital maranhense para transmitir a nossa mensagem de Natal. Um ponto bastante movimentado e iluminado, que as luzes daqui possam simbolizar muita paz na tua casa, em todo o estado. Muito obrigado por tudo. O momento é de reflexão, saúde, fim da intolerância e muita paz na tua vida é o que desejamos. Um Feliz Natal a todo mundo! Feliz Natal a todo mundo!